E olha, as ofertas não acabaram não, a gente continua agora direto da Campi Carros aqui em Campinas e me diz uma coisa, Mozer, o que tem de bom pra hoje? Gente, olha só a novidade que entrou pra gente, essa Subaru Forester top de linha, 6 cilindros, 2.5, ano 2009 por apenas R$ 47,990 e o KM dela, surpreendente, R$ 118 mil apenas, viu gente? É isso aí, é carrão, agora a gente quer um carro mais econômico, tem também? Ah, temos também, temos esse carro vermelho 2012, coisa mais linda, único dono, R$ 24 mil de KM por apenas R$ 2,990, direção vidro e trava, flex 1.0, viu gente? Econômico é com o carro vermelho. É isso aí, tem muito mais aqui no estoque da Campi Carros que fica onde, Mozer? Na rua Abolição, R$ 1450, no bairro da Ponte Preta. E o telefone pra quem quiser já ligar? 2117-7198, viu gente? 2117-7198. Quem quer carros, vem pra Campi Carros. Clicar Semi Novo, sempre trazendo mais ofertas pra você, agora direto da Campi Carros e tem muita oferta boa, tem carro pra escolher, né Mozer? Temos sim, gente, olha esse Golf lindo, maravilhoso, olha o estado desse veículo, por apenas R$ 18,990, R$ 2.001, completo, direção manual, viu gente? Esse realmente é pra quem gosta de carro 2.0, pode conferir. Agora, vamos mostrar outro carrão aqui, Mozer? Ó, temos também esse C4 Palace 2008, preto, completo, câmbio automático, por apenas R$ 25,990, viu gente? Um carro em excelente estado, pode investir. É isso aí. E se não achou, de repente, o carro que você tá procurando, vem pra Campi Carros, o estoque tá variado, tem carro novo chegando na loja, né Mozer? Todo dia temos novidades, viu gente? Aqui, graças a Deus, realmente, o nosso estoque é pra surpreender. Vamos passar o endereço pro pessoal? Vamos sim. Aqui fica na Rua Abolição, 1450, no bairro da Ponte Preta, próximo ao IP Mercado Extra, viu gente? E quem quiser ligar e já reservar o carro? Liga agora, pode ligar agora, já temos pessoas pra atender vocês, 21 17 7198. Então, aproveita Campi Carros. Se você ainda não encontrou o seu seminovo, Campi Carros tem sempre ofertas pra você e esse bloco tá irresistível, hein? Vamos combinar. Olha gente, vou falar pra vocês, olha que coisa bela. Lindo carro. Esse ônix lindo, branco, 2013, modelo 13, completo LT, por apenas R$ 34,990. Gente, esse carro é lindo e muita gente procura, tem aqui na Campi Carros. Viu gente, único dono, pode investir. Melhor ainda, dá uma olhada só no estoque, subindo aqui na Campi Carros e a gente vai mostrar uma outra super oferta pra você agora. Vamos lá, Mose. Na sequência, gente, temos aqui esse Classic 2010, também único dono, por apenas R$ 18,990. Um KM inacreditável de 15 mil quilômetros, gente. Pneu zero, um carro realmente que você pode investir só por combustível e andar. É isso aí, quem quiser conferir isso e muito mais, vem pra qual endereço? Rua Abolição, 1450, no bairro da Ponte Preta, próximo ao IP Mercado Extra. E quem quiser ligar? Ligue agora, já temos pessoas pra atender vocês a todo momento. 21 17 7198. Recado dado é Campi Carros. Tchau, 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 tchau.